A base na zona rural, alguns tem uma base um pouco maior e que nós vamos, se Deus quiser, em Berê do Palmeiro, buscar viabilizar o projeto da zona rural do Mossoró, a qual eu sou muito grato. E o qual chega até aqui hoje, o fim da zona rural do Mossoró. E eu disse, o ministro Fábio apresentou o presidente da... 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 agora... da FUNASA, o presidente da FUNASA. E eu disse que vai apresentar a FUNASA na frente do ministro Fábio. Eu disse, olha, a FUNASA é responsável pela construção de casa da Avenaria, erradicação das casas de taipa que estão aí nas nossas comunidades. E eu disse aqui, presidente, ministro, nada mais simbólico que o prefeito da cidade de Mossoró, que foi criado boa parte da Avenida numa casa de taipa, um chão de barro, consiga erradicar todas as casas de taipa ainda existentes no município de Mossoró, na nossa zona rural. Eu estendei pra ele e disse que gostaria muito de trabalhar em conjunto. E disse a ele que com apoio da FUNASA, com apoio do ministério, do ministro Rogério Marinho, e se Deus é com recurso para a prefeitura de Mossoró, nós vamos, vereador Lamar, erradicar todas as casas de taipa e transformar em casa de avenaria. E dá a ele, e dá ao pai, à mãe e à família e ao joão o sonho de morar numa casa de avenaria. Esse é o nosso sonho, nós também discutimos lá. Estive no Ministério da Saúde, já discutimos a respeito da informatização, da automatização da saúde da cidade de Mossoró, que inclusive eu quero já externar aqui, estamos em conversa com possíveis nomes para ocupar a Secretaria de Saúde, que é uma secretaria estratégica importantíssima, é o maior orçamento do município, mais de 204 milhões de reais, é quase um terço de todo orçamento da área do pau, do município de Mossoró para a saúde, e que nós temos tido total atenção na escolha do secretário, com todos os critérios que nós definimos, que certamente logo em breve, na próxima semana, a ONU devem estar divulgando esse nome, e também fiz questão de hoje ter todos os problemas extremos da cidade de Mossoró, da saúde, e que nós vamos implantar. Porque à medida que nós conseguimos informatizar a saúde, o que é isso? É colocar não só o brutoário eletrônico, mas é a informatização mesmo, é alguém que chegue na UBS, chegue numa UPA, chegue numa Secretaria de Saúde, lá tem o seu nome, lá tem a sua identificação, não seja só no papel, lá consiga baixar, o médico consiga colocar lá o medicamento, através da consulta, ele já chega na farmácia, tem o seu medicamento, e eu sei que todos que estão aqui, recebem no dia a dia diversas demandas de saúde, eu sei o que é dado no Legislativo. Eu, como deputado, não teve um dia, na minha vida, e minha equipe é testemunha, que eu não tivesse que lutar para salvar uma vida, para conseguir um exame, para bater na porta de um médico, para bater na porta de, até de hospital privado, que vai acontecer na cidade de Mossoró, pedindo para que aquela pessoa não morresse, pedindo para que aquela pessoa pudesse ter uma chance e uma vida. Infelizmente, eu já perdi pessoas queridas por fato de eleito de UTI. E eu sei o que é essa dor. Chega na Prefeitura alguém que conhece essa dor, e sabe dessa realidade. E eu sei, vereador Lucas, como a sua avó, vereadora Maria da Mara, tem um trabalho muito forte nessa parte de assistência na saúde, que esse trabalho de levar as demandas à saúde, pode ter certeza de uma coisa, faremos juntos, faremos juntos, porque esse é o nosso interesse. E estive também, essa gente brasileira, com o presidente Jair Bolsonaro, que eu quero externar e dizer, quero externar e dizer. Conhece a cidade de Mossoró, até porque esteve recentemente, e o motivo de riso dele, como foi por outra coisa, o que eu disse, presidente, pode ser ter alguma coisa, serei o prefeito mais pidão desse país. Dos 5.570 municípios, serei o prefeito mais pidão. Toda semana estarei ligando para o ministro do Fábio, pedindo e cobrando, porque essa é a nossa forma de fazer política. Eu peço para o público da cidade de Mossoró, que é o meu povo. Estive também com o ministro da Saúde, o Pazuello, e aqui eu quero já antecipar com a pauta, também lembrar que o nosso vice-prefeito, que é a pauta da saúde. Hoje, a saúde se resume, hoje, basicamente, infelizmente, a discutir Covid. Por quê? Porque é o problema mais grave. É o mais urgente. É aquele que tem diversas pessoas morrendo no dia a dia. E hoje eu estou tratando da vacinação. Vacinação, que vai se começar no mês de janeiro. E que eu já discuti, inclusive, com a governadora, conversei com o ministro, discuti com a governadora na agenda que nós tivemos nessa semana, lá na governadoria, a pauta principal foi a saúde. E eu disse, governadora, nós vamos discutir Covid, vamos trabalhar com atenção à Covid, agora a saúde não é só Covid. Saúde são as cirurgias eletivas, são as UPS abertas, são as UPS funcionando 24 horas com atendimento, não só para dar injeção, mas para atendimento, para resolver o problema. Então, discutimos a respeito das cirurgias eletivas, que em outro momento, eu quero, logo, se Deus tem no início do ano, governador, apresentar um programa para as cirurgias eletivas, que nós queremos também fazer, como eu prometi durante a campanha, até o período de seis meses mais, governador, nós queremos cumprir e fazer todas as cirurgias eletivas que estão reprimidas, aquelas que estão paradas, pessoas que estão dentro de quase, dentro de casa, eu sei, vereador Elson, porque você rodou muito, certamente chegou na casa e viu alguém prezando uma cirurgia. Alguém que estava com uma hérnia, alguém que estava com catarata, alguém que estava necessitando de uma cirurgia, de ortopedia, e você certamente disse que iria lutar. Não disse? vai lutar ao nosso lado, porque a prefeitura vai lançar um programa para fazer essas cirurgias eletivas que estão reprimidas, se Deus quiser. Então, eu estive com a governadora tratando da segurança, da vacinação, nós vamos trabalhar muito em conjunto, é um trabalho conjunto. Não haverá protagonismo na prefeitura, e muito menos de nossa parte, do que haverá trabalho conjunto. A campanha já passou. A campanha já passou. O maior protagonismo que alguém pode ter aqui, seja vereador, ou própria prefeitura, é o trabalho. É o trabalho. Esse é o maior dos protagonistas que o município precisa ter. É trabalho. Não é de um político que está discutindo. É trabalho. Então, discutimos a respeito da pandemia, discutimos a respeito da segurança pública, e aqui eu quero já falar também do nosso secretariado. Ontem eu apresentei a equipe de segurança pública, o diretor executivo do trânsito, Luiz Correia, é um trabalho reconhecidíssimo na cidade de Mossoró, na categoria, que eu pude receber, e eu pude receber, inclusive, de diferentes, os parabéns por ter escolhido, de diferentes, vim de diferentes bandeiras fatais, eu fico feliz. Escolhi para a Guarda Municipal Tiago Fernandes, que é a Guarda Municipal do município de Mossoró, tem um trabalho atuando, tanto na iniciativa privada, como também no meu público. já vem de um trabalho também feito no estado do Ceará, por mais de dois anos, conhece a segurança pública, escolhi os 300 sargentos da Polícia Militar, a Clé de Nils, para ocupar a Secretaria de Segurança Pública, inclusive fiz essas escolhas em diálogo com o meu amigo, ex-vereador Jatos, aqui da cidade de Mossoró, que é atuando na segurança pública, eu fiz questão de discutir com ele, as minhas ideias, e as minhas indicações para esses carros, discutir com a governadora, na semana seguinte, a segurança pública do estado, a figura do coronel Araújo, assenta com a nossa segurança, com a nossa equipe de segurança pública, para discutir ações na cidade de Mossoró, que eu quero apresentar no início do nosso mandato, que é o nosso interesse, discutimos ontem longamente, inclusive a respeito da ronda rural, que nós vamos estar lançando, já discutimos com a secretária, com o secretário de agricultura, e cumprir essa agenda com a governadora, ou seja, tanto com o governo federal, e com o governo estadual, o nosso interesse, não é estar levantando, uma bandeira partidária, de nenhum dos lados, o nosso interesse, é levantar, a bandeira de Mossoró, e com a união, de todos os lados, em busca desse trabalho, quero aqui falar também, reforçar, esse anúncio do secretariado, apresentamos ontem, da segurança, já tínhamos apresentado, da educação, já tínhamos apresentado aqui, da agricultura, já tínhamos apresentado, para prever, apresentamos também, o nosso, o nosso, procurador geral, que é o, o advogado Raul, Raul Santos, com uma vasta experiência, vasta experiência, na advocacia, tanto pública, quanto privada, e para a consultoria, advogado, Humberto Fernandes, também, vasta experiência, ex-presidente da UAB, por duas gestões, ex-conselheiro federal, assessor jurídico, da Universidade do Estado, do Rio Grande do Norte, vai estar saindo, da assessoria da UAB, para vir para a assessoria, da prefeitura em si, ou seja, estou escolhendo nomes, muito técnicos, qualificados, e dizendo a todos eles, tem que atender bem, ao povo, tem que atender bem, às pessoas, Omar, nosso secretariado, já está ciente, de que chegar na prefeitura, seja o cidadão, mais simples, e mais humilde, da cidade, em Mossoró, seja o vereador, de mandato, independente, da sua posição partidária, terá que ser bem atendido, na prefeitura, terá que ser atendido, nas repartições, e esse tem sido, nosso compromisso, e com muita disposição, de trabalho, muita disposição, de trabalhar, então, estamos formando, esse nosso secretariado, inclusive, alguns aqui, também tem, de forma, até muito, voluntariosa, apresentado algumas ideias, e fique à vontade, à vontade, de pedir, todos os vereadores, nós ainda temos secretários, para apresentar, pelo menos, em algumas páginas, nós temos três, opções, duas opções, algumas páginas, eu tive indicações, aí, de mais de, de oito nomes, e pude escolher, aquele que eu achei, que era o melhor perfil, com toda a liberdade, de escolher, o nosso, secretariado, para esse ponto, aqui, é muito importante, certo, é uma participação, que eu aqui, abro, para os vereadores, inclusive, abro, para os vereadores, e escutá-los, afim, que a nossa decisão, do secretariado, seja, os melhores nomes possíveis, e quero aqui, anunciar, o nome, do engenheiro civil, com várias experiências, na parte de projetos, e consultoria, de projetos de engenharia, Breno Queiroga, anunciou aqui, em primeira mão, a confirmação, do nome de Breno Queiroga, para a parte de infraestrutura, será uma parte importantíssima, Breno, é assim, é um dos melhores engenheiros, desse estado, tem a sua experiência, mas, não chegará, na prefeitura, para fazer política, chegará, na prefeitura, para fazer gestão, estava, em outra cidade, na cidade de Ceará Mirim, na secretaria, de administração, e trabalhando, em conjunto, com a secretaria de obras, na cidade de Ceará Mirim, conseguiu, informatizar, conseguiu, dar dinâmica, aos fluxos, aos processos, conseguiu, dar vazão, às obras, está inaugurando, a obra lá, o prefeito lá, ator que o prefeito lá, foi eleito, com a votação, assim, estratosférica, talvez alguém confirma, em torno de 80% dos votos, o prefeito lá, foi eleito agora, e sido eleito, na eleição suplementar, por 50 votos, e foi eleito agora, com a diferença de votos, assim, absurda, uma das votações maiores do estado, e a eleição dele, deveu-se, às obras, que ele implantou, que ele conseguiu, dar dinâmica, e resolver, na cidade de Ceará Mirim, e isso foi fruto, ao trabalho de Breno Queiroga, que sai do município de Ceará Mirim, e vem para o município de Monsoró, para estar na infraestrutura, e eu, no Teodurga, eu, como sou da área, sei, do que a engenharia tem que fazer, sei, do que a secretaria de infraestrutura, tem que fazer, porque, desde a secretaria de infraestrutura, nós temos as faixas de, meio ambiente, a faixa de urbanismo, nós temos a faixa de serviços urbanos, nós temos a parte de obras, nós temos a parte de habitação, e temos também de mobilidade urbana, que aqui eu já adianto para vocês, nós queremos fazer uma reforma administrativa, no município de Monsoró, ainda nos primeiros meses, e vai passar pela Câmara Municipal, geralmente quando o governante, seja o presidente da República, seja o governador do Estado, seja o prefiro, apresenta a reforma administrativa, a reforma é apoiada pela Câmara, ou pelo Poder Legislativo, porque a forma que a gestão está querendo trabalhar, mas eu faço questão, e mesmo com esse histórico todo, e reformas aprovadas, seja no município, nos Estados, na Federação, eu faço questão, de dizer aqui para vocês, do nosso interesse de aprovar uma reforma administrativa com a participação dos vereadores, e essa reforma administrativa se dá, por exemplo, para resolver alguns gargalos, como esse que eu estou colocando aqui agora, quem tem a condição de trabalhar a mobilidade urbana na cidade de Monsoró, é a infraestrutura, é a engenharia, e hoje essa parte específica está na Secretaria de Segurança, e foi um pedido, inclusive, um pedido que veio da equipe de segurança, que quer focar exclusivamente na fiscalização do trânsito, na mobilidade do trânsito, para a fiscalização, e quer deixar essa parte de pensar a engenharia, de trabalhar a engenharia dentro dessa parte específica, por quê? Porque uma das obras ocorre, por exemplo, ciclovias, que é uma defesa que nós fizemos dentro do nosso plano de governo, seja ciclovias, estacionamentos, novas rotas, transporte público, que eu sei que cada um que quer levar para o seu bairro transporte público, então, nós vamos discutir, se eu para isso preciso de uma reforma administrativa, entre as quais, já lhe apresento essa ideia, e o outro que nós vamos apresentar no momento oportuno, no início do ano, quero aqui também falar de algumas mudanças na legislação municipal, para resolver algumas situações, por exemplo, corte de terra, corte de terra, para fazer o corte de terra, eu gostaria de começar já o ano, e eu conversei com o senhor vice-prefeito, com o secretário da Agricultura, eu pedi ao secretário da Agricultura para fazer um levantamento de corte de terra, eu tinha o interesse de começar já o ano ampliando o corte de terra, mas aí descobri, o vereador Galadice, que existe uma lei ainda da gestão anterior a essa atual, que veio, claro, eu acho que o início do início, com o intuito de beneficiar, mas acabou limitando o corte de terra, por que pareça, e aí eu pedi o secretário, passei para o secretário, passei também para o nosso jurídico, nosso interesse de mudar essa legislação para que nós possamos ampliar, vereador Lidi, que também vem da zona rural, ampliar esse corte de terra, Zé Peixeira, ampliar o corte de terra, ampliar esse trabalho que será feito nas comunidades, vereador Ricardo Dodo. Então, essa lei, inclusive, vai entrar lá também numa série de legislações, nós vamos pedir mudança à Câmara Municipal para cumprir o seu dever e até autonomia para legislar, para fiscalizar e para atuar. E relacionado a isso, eu quero pedir aos vereadores e convidá-los. Convidar todos os vereadores que estão aqui, vereador Isaac, vereadora Carmen, para que a partir do dia 1º de janeiro, todos os vereadores aqui estão convidados a nos acompanhar em uma agenda pela cidade de Mossoró em visita às secretarias, em visita às UBS, em visita às escolas, em visita às estradas, em visita às zonas rurais, em visita aos calçamentos dos bairros, em visita a todas as repartições públicas, órgãos do poder público municipal, entidades e a máquina pública como tudo. Eu convido cada um daqui a visitar com o IPA e lá com um conjunto de secretários específicos de cada parte buscarmos soluções nesses problemas. Então eu quero isso que é autonomia, velha do Pablo, velha do Judeon, autonomia do poder legislativo e fiscalizado. Então eu convido a todos aqui a fiscalizar. Eu quero convidar todos aqui já adiando esse processo que nós vamos iniciar na cidade de Mossoró, juntamente com o nosso vice-prefeito que aqui também tem sido gostar de fazer um trabalho diferente. Eu vou escolher o vice-prefeito para me substituir apenas da minha ausência, quando for a Brasília ou período de férias, que já sabe que eu não vou tirar férias, eu não costumo que eu não tiro férias, na universidade eu fico na universidade, ficar na universidade trabalhando, é o meu estilo, e já disse para os secretários então eu convidei apenas para isso, eu convidei para participar da gestão. Em todos os momentos eu faço questão que o vice-prefeito esteja participando porque eu acredito em uma nova forma de fazer política e essa forma que estamos fazendo aqui eu acredito nele e na confiança dele no trabalho que ele esteve comigo durante todos os dias que eu peguei na Azul vivendo as dificuldades que eu vivi. Então, meu amigo, com certeza você terá um papel importantíssimo nessa gestão e de contato e diálogo com a Câmara Municipal também. Então, faço esse convite aqui a todos os vereadores reforço aqui para juntamente conosco e com os secretários visitarmos toda a cidade de Mossoró a partir do dia 1º de janeiro porque começa o trabalho de 1º de janeiro lá já no ato de posse nos carros ver qual é o problema qual é a dificuldade vamos resolver vamos resolver está certo? E para finalizar aqui já fui divulgado pela imprensa fiz questão de divulgar pela imprensa numa entrevista mas quero aqui divulgar reforçar aliás, fiz questão de falar para o CDL na verdade foi onde eu falei para o CDL a imprensa depois repercutiu mas com a questão que eu achei de identidade e já mostrando para a iniciativa privada nosso interesse em trabalhar de forma conjunta eu divulguei reuniões que eu tive nessa última semana com o proprietário com o proprietário da Porcelanato que veio da cidade de Tubarão Santa Catarina até a cidade de Mossoró e ele buscou uma agenda conosco sentei com ele e ele o externo do trabalho eu já adiantei a ele nós vamos trabalhar para o distrito industrial de Mossoró de fato ser um distrito industrial com pavimentação com acesso com iluminação com água entanada com gás entanado e eu já disse a ele nós queremos que seja um distrito industrial forte já adiantei para ele vai crescer o distrito industrial nós vamos ter com certeza a condição de viabilizar mais terrenos para que novas empresas venham se estarem na cidade de Mossoró porque nós temos a maior área geográfica de todo de todo o estado do Rio Grande do Norte nós somos hoje estamos entre entre os 25 maiores municípios de toda região nordeste do nosso país toda região nordeste então nós queremos implantar na cidade de Mossoró um polo industrial forte atraente e atuante para gerar emprego e renda então eles pegou para mim que a partir do que já no primeiro semestre hoje eles já estão com 16 pessoas trabalhando na fábrica estão trabalhando porque são são máquinas de grande porte máquinas que são milhões de reais e que requer de uma manutenção diária então nessa manutenção vereador Tony é importante que seja feito de forma diária instalar trabalhando 116 pessoas e que vai contratar ele externou para mim que quer contratar no primeiro semestre 125 pessoas para a fábrica serão 125 empregos que ele externou para mim e vai contratar mas eu já antecipei a ele eu quero a capacidade máxima eu quero que a porcelana porcelanate gere 450, 500, 600, 700 emprego a um praço de tempo que com certeza terá viabilidade da prefeitura meu amigo ex-vereador Genival Vado que passou atuando a nossa campanha na iniciativa privada também de CDL estendei para ele eu quero a porcelanate com capacidade máxima porque foi assim que a Câmara Municipal fez o processo de doação também do terreno conseguiu viabilizar e viabilizar os esforços e a Câmara Municipal tem esse papel como está também alguns projetos sendo votados hoje na Câmara Municipal que serão votados também estive nessa semana reunido com o Sérgio Azevedo que faz parte do grupo que administra o Latel Termas na cidade de Mossoró ele veio discutir alguns um projeto voltado para voltado de SS eu disse para ele o nosso interesse de discutir o impacto financeiro já com a nova a nossa equipe Sérgio vai assumir e viabilizar Sérgio vai assumir não, Sérgio é o proprietário do Termas um dos proprietários Sérgio Azevedo que vai ser arrendado a ideia é que ele arrendar ele está com a ideia de arrendar para a Casa do Mar o pessoal da Casa do Mar então ele esternou isso seria muito bem-vindo a gente quer muito que o Termas volte a gerar emprego a gerar renda e também é um ponto turístico e atrativo para a cidade de Mossoró então ele esternou isso já começando por 160 empregos ele esternou também para isso para o nosso vice-prefeito então assim nós queremos entrar se Deus quiser em um rito de desenvolvimento que eu acredito que é muito importante desde a participação de todos que estão aqui da iniciativa privada a iniciativa privada as instituições na primeira semana depois que eu ganhei a eleição eu estive visitando o padre Flávio e conversando com o padre Flávio que me apresentou ideias para a educação de Mossoró e aí O que é isso?